Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Vai começar a liberar empréstimo, exatamente. Eu vou poder emprestar para você através da plataforma do PicPay até o valor X considerado pela PicPay. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias. Eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem o do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil. O Carbon Master K Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para... Ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Já não é de hoje que vocês sabem que o pessoal pega o cartão de crédito e passa na maquininha para fazer o seu capital de giro ou até mesmo empréstimo para outras pessoas. O PicPay vai disponibilizar na sua carteira digital empréstimo para que você empreste para seus parceiros aí junto à plataforma do PicPay. Se você tem uma conta no PicPay e você precisa emprestar um dinheiro para uma dessas pessoas, você vai conseguir emprestar então através da plataforma do PicPay um dinheirinho meu para você, você para mim, logicamente, se eu aceitar os juros praticados pela pessoa que está me emprestando. Pois é, já adiantei para vocês o que vai acontecer. O PicPay vai disponibilizar na plataforma digital empréstimo pessoal para seus clientes. Todos os clientes que estão na carteira em meus contatos poderão ser oferecidos empréstimo pessoal. Vamos supor que eu queira emprestar e aí uma pessoa me pede 10 mil reais. E aí eu faço o cálculo dos juros junto à plataforma do PicPay, oferecendo os juros até um valor tal. E assim, se a pessoa que está buscando o empréstimo aceitar a minha proposta, então ele receberá o meu empréstimo na sua conta do PicPay. E o PicPay vai alertando essas pessoas quanto ao vencimento das parcelas. Vamos à nota então. O PicPay passa a oferecer empréstimo entre pessoas em sua plataforma digital. O PicPay anunciou nesta sexta-feira, dia 26, que passará a oferecer empréstimo entre pessoas. E, com isso, consolida com a maior plataforma no Brasil a ter a modalidade em seu portfólio de serviços financeiros. Hoje o PicPay possui mais de 45 milhões de clientes em sua base. O novo serviço do PicPay busca entregar aos clientes segurança jurídica, possibilidade, facilidade de conversão em um processo de cobrança amigável na hora de emprestar dinheiro. Eduardo Chidi, vice-presidente de serviços financeiros, destaca que muitas vezes as pessoas deixam de emprestar ou preferem pedir dinheiro ao banco a ter que cobrar ou ser cobrado por um amigo. Essa parte fica com o PicPay e é feita de forma cuidadosa e focada na experiência do usuário. Em relação aos riscos, Chidi explica que, para mitigá-los em um primeiro momento, as transações só poderão acontecer entre pessoas conectadas dentro da plataforma. Nesse sentido, o tomador do empréstimo pode buscar alguém interessado em emprestar o dinheiro em sua lista de amigos dentro do aplicativo e contatá-los enviando uma mensagem diretamente no PicPay. Ademais, todas as contas do aplicativo são submetidas a um controle de fraude e Chidi aponta que usuários passam por uma análise de crédito. Ou seja, não vai ser tão simples assim não. Vai passar por uma análise de crédito para poder ver se vai aprovar ou não o empréstimo para você. PicPay lembrará os clientes sobre o pagamento do empréstimo. Quando o tomador do empréstimo e a pessoa que está emprestando o dinheiro entrarem em um acordo sobre juros e prazos, a plataforma irá formalizar o contrato, calcular o valor das parcelas. Além disso, o aplicativo da Fintech deve enviar avisos ao tomador de empréstimo para lembrá-lo para pagar as parcelas combinadas. No entanto, o limite para contrato dessa modalidade de empréstimo pessoal é de R$ 15 mil. Ou seja, é no máximo R$ 15 mil. Segundo o Chidi, além de atrair mais usuários para o PicPay, o empréstimo reforça o compromisso da plataforma de ser um ecossistema completo capaz de permitir que usuários conversem, negociem, contratos, paguem, tenham retornos e consumam tudo em um só lugar. Portanto, está aí para vocês a novidade do PicPay anunciado nesta sexta-feira agora, dia 26, onde os usuários poderão fazer empréstimo entre si. Mas, lembre-se, vocês vão passar por análise de crédito. Análise de crédito também mexe com o seu score. Buscando crédito, lembre-se que mexe com o seu score também. Mas, se estiver precisando de um empréstimo, e dentro da plataforma do PicPay você encontrar a menor taxa de juros, e é uma necessidade que você tem que fazer, ok, vai para cima. E se você realmente conseguir, boa sorte para você. Lembrança aqui do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, ao PicPay, a plataforma digital. Para quem não conhece PicPay, PicPay é uma conta digital, onde você pode fazer pagamentos, transferências, pagar com o cartão de crédito, as contas que você tem. Exatamente. Você cadastra qualquer cartão de crédito na carteira digital do PicPay, e você poderá, então, parcelar as suas contas de boleto, cartões de crédito, junto à conta digital, à carteira digital do PicPay. Isso mesmo. Qualquer cartão de crédito você cadastra lá e paga boletos, contas, através da carteira digital do PicPay. Logicamente, tem juros, mas é uma opção para você, caso esteja necessitado também de pagar uma conta, o PicPay fornece essas informações também. Além disso, você pode solicitar o cartão PicPay Card, na versão débito e crédito, sendo aprovado no crédito, você recebe o cartão sem anuidade, pela bandeira Mastercard, internacional também. Lembrando que o dinheiro parado no PicPay, na conta digital do PicPay, rende 150% do CDI. Você não precisa fazer nada, o dinheiro parado lá já está rendendo 150% do CDI. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo a alta renda, sou o PicPay de Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.